salve rapaziada beleza tudo certo aqui na rádio motor esporte vou colocar vou estar instalando aqui no santana as barras anti torsão inferior superior vou gravar aqui para vocês o processo para quem já saiu o canal sabe procedimento aí deixar o seu like curtir inscrever no canal aquele papo e é isso aí rapaziada chamar tudo para vocês aqui certo a qualidade parece boa maciço maciças eu queria uma que tivesse dois calços mas por santana não encontrei só com calço de pu deve deixar bem firme agora está lá vamos botar esse dourado aqui do lado e um desse aqui do outro e do outro normal mal Eu não lembro, rapaz. É que mete a porca ali. A porca. Eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Simplesmente. Simplesmente. Isso é o que é esse qui tá ação. A tarde. Não entendi. Não entendi. Puxa mais já, na verdade, eu não enxerguei, dá pra puxar, dá pra puxar, se tu consegue ver melhor, aqui ó, dá pra puxar, puxa mais, deixa bem na ponta aqui ó, porque ele mete mais rosca pra dentro dessa porra, fica mais forte, essa parada aqui do, essa parada aqui do garfo, porque senão os teus cabos de embreagem vão ficar estourando toda hora por causa do peso, tá ligado? E aí 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 Só pra mostrar pra vocês aí, rapaziada, a barra superior do lugar, já. Tomando forma aí, tomando forma. Tomando forma.